Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade Tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas Quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card Pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubaron na área, trazendo pra vocês hoje mais informações do Last Day Galera, olha se saiu a versão 1.7.9 Peguei lá na gringa, lá, não sei nem se saiu pra iOS aí Quem tiver a iOS aí, dá uma verificada se já saiu a atualização pra vocês Mas tá muito próximo galera Porque antes o Android vinha primeiro E agora tá vindo a iOS Como sempre em todos os jogos A iOS domina aí o mercado, tá galera? Então não tem jeito, sempre vai vir atualizações primeiro pro iOS Mas eu não tenho certeza, tá galera? Eu só sei que essas informações aqui são quentíssimas, tá galera? Então deixa no comentário o que vocês acham aí E deixa também, ó Hashtag Tubo tem iOS aí e não tem atualização Tem atualização, então a gente vai ficar na esperança Se tiver atualização hoje, amanhã deve sair pra gente aqui pro Android Beleza galera? Tô pensando até em comprar um iPhone aí Pra gente poder trazer as paradas em primeira mão aí Mas beleza, tá galera? Vamos ver aqui rapidinho aqui, ó Eu não vou tá lendo pra vocês, tá? Essa aqui é a postagem que tá enrolando o mundo da internet Lá fora no exterior E eu peguei e traduzi aqui com a ajuda do meu camarada Everton aí Beleza? Um abração Everton, salve Entendeu? Aí eu peguei e fiz uma imagem aqui Do lado esquerdo aqui tá... Do meu lado esquerdo aqui tá... Inglês Do lado direito eu joguei pra português, ó Nova versão 1.7.9 de modificações Durante a duração agora Você pode quebrar os móveis com o machado Para fazer o seu caminho Mas cuidado Este não se aplica a mobiliários Mobiliários, né? Aquelas móveis que ficam lá, né? Tá... É... Atrapalhando a gente De outro artesanato Artesanato, tá galera? Tipo uma... Uma mesa Um sofá Umas paradas desse tipo aí que eles quiseram colocar, ó Saqueadores com as novas missões Deve ter novas missões lá naquele... Invasores lá, né galera? Alguma coisa desse tipo assim, ó Você pode ganhar os seus favores De materiais diferentes Por exemplo É... Criar táticas armaduras Ou matar 15 abominações tócicas É... A torre Aí tá aqui, ó É que fica meio confuso na tradução, né? A torre A receita da torre foi alterada Agora você pode usá-la para defender a sua casa A torre apenas ataque metas Com sangue quente E portanto não ataca zumbis Porra Zumbi é sangue gelado, galera Zumbi é um bicho morto Então não tem sangue É um sangue frio É um sangue frio Então não é atacar só... É aparecer o lobo lá na nossa base Aparecer aquele viado na nossa base Aparecer a raposa Deve ser isso daí Eu acredito que seja isso E os bud que aparecer lá A torreta vai atacar e vai arrebentar tudo, tá galera? A torre pode ser melhorada Olhar para especiais peças no bunker Para isso Se a torre é destruída Você pode consertá-la Você vai poder consertar a torre, tá galera? Reformar ela Caso ela seja destruída Achei legal Com essas peças lá que tem no bunker, tá? Deve ser carne de pescoço Se você conseguir as peças lá no bunker Você pode fazer até 41 Aurelis Não sei que parada é essa, galera Deixa no comentário Essa tradução aqui Ficou meio bolada aqui Eles precisam de gasolina para trabalhar Precisam de gasolina para trabalhar É... Vamos utilizar o combustível ali, ó Novas zonas temporárias Zonas como Carvalho Aparece no jogo Você vai encontrar recurso Olha lá Isso aqui, galera É como o gringo Meu camarada aí falou Vai sair a atualização Nós vamos ter... Um espaço de Carvalho Para quem não tem moto Conseguir chegar até lá Achei muito interessante, cara Muito Que fi, ó Palma para vocês Tá ficando top Tá de parabéns Tá comprando todo mundo aqui Fica, cara Tá comprando geral Beleza Tomara que... Dê continuidade nos jogos, tá galera? Temporada de Carvalho Vai até no jogo Vamos lá Mas você também vai ser capaz De participar de eventos Sobre saqueadores Animais selvagens E madeireiros Galera, esse madeireiros aqui Eu não sei para o que Que significa isso aqui Deixa eu no comentário Que vocês acham aí, tá? O banco e gerador É quase reparado E parece pesado O suficiente para descer É... Pesado o suficiente Agora eu fiquei na dúvida, galera A seguinte dúvida Bem provável que... Quem tem um telefone Não muito bom Pode ser que tenha dificuldade Para descer para lá, hein galera Então vamos ver aí Que a QF tem A oferecer aí Tomara que... Em breve solucione Esse problema aí Beleza É... O elevador para o quarto andar Olha para itens úteis E torre peças É... Mais cuidado com as novas armadilhas Esperando para você Por você, né? Da Coreia Adicionado aos jogos línguas Acredito que foi adicionado Algumas línguas aí Tá no jogo, tá? Aumentando... A linguagem do jogo Beleza Achei da hora Maneiro Mas as pessoas podem vir Até o divertimento No mundo Do último dia Na terra Bunker Código A Cara, top demais Galera Quarta, não dá Cara, tá... Tá demais Que fi Tá demais Tá de parabéns, galera O que a gente vai fazer agora? Nós vamos lá Visitar a nossa base Lá O invasor Que eu não sei como é que tá Tá parada, galera Tá parada Não tô trazendo vídeo nela Vamos ver como é que ela tá, galera Então vamos pra nossa base agora Olha aí Chegamos na nossa base aqui, galera Tá abandonado, ó Quebraram aqui os safadinhos Quebraram aqui, hein, galera Quebraram aqui os pés de cana Tá aqui, ó O tanque atrapalhando pra caraca aqui, né, galera Vamos colocar aqui, cara Depois dessa atualização O jogo ficou horrível Horrível, galera Deixa como tá o jogo de vocês Que o meu tá Carne de pescoço Papo 10 Não tô zoando, não O meu tá fedorento, cara Beleza Vamos jogar essa tábua pra cá Vamos jogar a madeira pra lá, né, galera Vamos jogar a madeira pra lá Que a gente Não precisa farmar madeira, hein, galera A gente precisa farmar madeira urgente aí O que a gente tem aqui na mão aqui? Tem bastante comida aqui Vamos ver, ó Isso aqui eu já fiz aqui Vamos ver como é que tá Nosso inventário aqui de recursos Vamos pegar essa lata de feijão aí, galera Beleza Ó, ó, ó Nosso inventário de recursos aí Tá maneiro, hein, galera Não tá ruim não, hein Vai gastar as armas que tinha ali, né, galera Vamos pegar aqui Vamos beber uma água aqui, ó Beleza Bebemos duas águas aí, ó Vamos comer uma lata aí Pra gente poder ficar 100% aí Vou guardar aqui na parada aqui Depois a gente vê o que a gente faz aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui Do vendedor aqui, galera Teve Teve atualização, né Eu nem utilizei aqui o vendedor ainda dele, tá, galera Vamos ver aqui, ó Vamos ver Beleza Passa aqui, ó Opa, opa, opa Opa Vendedor Alguém Alguém vivo aí Vamos aceitar aqui, galera Vamos aceitar Pá Aqui tá pedindo 20 cordas e 10 pregos Mesma coisa da conta principal, galera Mesma coisa 20 cordas Beleza Show Agora vamos ver se a gente tem 10 pregos aqui Que eu acho que não tem não, hein, galera Eu acho que a gente não tem 10 pregos aqui, não Aí quebra firma Se não tiver, quebra firma, né Tá organizadinho aqui, né Mas não custa nada a gente dar uma olhadinha aqui, tá, galera Pô, morreu feião, né O boneco ali, hein Vamos lá, vamos lá Beleza Vamos invadir aqui, ó Aqui tá só o tanque, galera Aqui tá só o tanque, aqui Beleza Show Aqui tem um por aqui Vamos invadir aqui Que aí a gente consegue alguma coisa aqui, tá, galera Aqui tá o nosso armamento aqui Boladão, tá Aqui tem as paradas aqui Nós não temos prego, galera Não temos prego Infelizmente Ah, pô Temos 4 pregos, cara Vamos ver se a gente tem aqui no inventário aqui Não, não, não É aqui, ó É aqui, ó É aqui, muda a parada É lá embaixo Vamos ver se a gente, de repente Vai que, de repente, tem Tem dois pregos aqui, galera Dois pregos Infelizmente não tenho Não tem nem como eu fazer, tá, galera Esse evento do Do vendedor aí Eu vou perder ele Não tem jeito Infelizmente eu perdi ele, tá, galera Infelizmente eu perdi ele Vamos guardar ali Show Vamos guardar a corda aqui Depois eu pego, galera Vamos fazer o seguinte Vamos invadir aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa pra fazer aqui, galera Vamos começar pelo menos a organizar a nossa base aqui Não vou invadir nada agora, não, tá, galera Vamos organizar, botar as paradas pra fazer aqui Pra gente ficar carne de pescoço, né, galera Pega aí, ó Pega, porra Caraca Não pega nem com reza brava, mano Vamos organizar aqui a nossa caxanga aqui, tá, galera Vamos organizar aqui Pra parada ficar insana aqui Eu sei que eles tem aqui, ó Vamos jogar 20 pra cá Beleza Aí sim Aí pega e coloca logo lá pra fazer lá, galera Pra gente poder ficar Ficar de boa, né Ficar de boa Beleza Show Não é a moto que eu quero É aqui, ó Início a gente vai organizar a nossa casa, né Vamos organizar a nossa casa aqui Beleza Vamos pegar a corda aqui e o prego, né, galera O prego eu vou deixar, né Na verdade é o prego eu tenho que deixar Vamos pegar aqui Show Ele quebra, mas quebra uma só a horda, tá, galera Então isso daí não é ruim, não É bom Tá, isso daí não é ruim Tem uma cenoura aqui pra gente Aqui, vamos pegar logo aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que tem aqui, ó Não fiz projeto nenhum aqui, galera Impressionante isso Não fiz nada aqui, tá, galera Nada, nada, nada Só perdi tempo criando lá A parada lá, beleza Mas vamos fazer o seguinte aqui Vamos botar o ferro pra fazer aqui A gente tem que ter pego lá Naquela hora lá Não peguei A gente pega, bota pra fazer ali A gente pega e encerra nosso vídeo Valeu, galera Encerra nosso vídeo E vamos que vamos Pega isso aqui É, estamos com pouca coisa aqui, hein, galera Tem que começar a farmar aqui Umas paradas de ferro aqui, hein, galera Tem que começar a farmar Pra poder ficar Parada, ficar carne de pescoço Porque tá, tá osso, hein, galera Tá osso Mas e o vídeo de hoje, galera É nada mais pra trazer Essa informação pra vocês aí, beleza Vamos dividir aqui Trazer essa informação pra vocês O que vocês acham aí Se já chegou a atualização pra vocês aí Porque pra mim aqui não chegou Não chegou pra ninguém De androide, tá, galera Então a gente fica na esperança De chegar aí pra galera aí E vamos que vamos Porque a gente aqui é É carne de pescoço Tamo junto aí, galera Um abração Fui